Fala galera, no Amazon Muitas Faces com o Bruno Mota e o vídeo de hoje vou mostrar uma coisa que quem me conhece há muitos anos sabe, mas quem me conhece há pouco tempo nem imagina. Eu tenho uma coleção de chaveiros. É, desde pequeno eu tinha muitos chaveiros, saí até no Jornal Dias já falando sobre isso e tal, tinha muitos mesmo, só que eu acabei vendendo minha coleção, porque eu não mudava muito, era uma coisa pesada e tal, sei lá quantos eu tinha, 2 mil, 5 mil chaveiros, vendi. Mas eu guardei alguns especiais, alguns de viagem, alguns que tem sentimento pra mim. E eu resolvi dividir isso com vocês. Então não esquece de deixar o seu like, mandar pra todo mundo, todo mundo igual de chaveiro, igual de coleção e vamos rodar, roda o vídeo. Então galera, comparado com a quantidade que eu tinha, eu tenho quase nada né, hoje em dia. Só os especiais, eu achei aqui, eu acabei de me mudar, eu acabei de mexer aqui, achei. Então olha, eu tenho esses de viagem que eu amo, os lugares que eu fui, comprei, tem uns que são tão antigos sabe, mas é cada história, é o olhar assim e lembrar de cada lugar sabe, tem uns que estão até sujos aqui, eu tenho que limpar. Nossa, muito legal. Tem uns que são especiais né, tipo, vamos aos especiais, especiais pra mim. Cara, tem esse aqui, que eu amo. É aquele gatinho da fortuna? Eu lembro de eu estar em algum lugar, em família, eu vejo, eu lembro que era caro e eu corri e fui comprar. Era em algum lugar no Brasil, mas eu lembro de ter comprado ele, eu não sei quanto, deve ter o que, 20 anos comigo? Uma coisa assim. Esse aqui do Flamengo também, maravilhoso, lindo. Também tem há muitos anos. Esse aqui, cara, é a minha infância. Esse aqui ficava na árvore de Natal, quando eu era criança, e você apertava aqui e ele funcionava, ele acendia a luzinha, ele cantava. Esse aqui, bota aí 30 anos ou mais que tá comigo. Tá vendo, tem gente que fala assim, o Bruno é desapegado de tudo. Eu sou desapegado, mas tem coisas que eu guardo. E esse aqui, ó, da minha cidade, onde eu nasci. Cidade chamada Nilópolis. Pra quem não conhece, é onde tem a Beija-Flor de Nilópolis, escola de samba. Esse eu ganhei de um prefeito há muito tempo atrás também. Não sei se tá focando. Muito antigo também. E um outro muito especial é esse aqui. Esse aqui eu vou levar até morrer. Ainda vou passar pro meu filho. Esse aqui foi meu avô que me deu. Ele era policial. E eu lembro desse chaveiro, que ele falava assim, eu vou te dar. Me deu quando eu era criança. Mas se você um dia desistir da coleção, você me devolve esse chaveiro. E eu lembro que uma vez ele pediu de volta. E depois ele me passou de novo e tá aqui comigo. Até hoje. Até me lembra muito dele, assim. E tem uns bem legais, né? Esse aqui, ó, do Senhor dos Anéis, que eu ganhei do amigo meu. Se eu não me engano, foi o Jobim que me deu. Trouxe dos Estados Unidos. Tem esse aqui também bem interessante. A bolinha de futebol americano. Esse eu confesso que eu não lembro onde eu comprei. Esse aqui também de beisebol. Olha esse aqui também. Esse aqui é uma espada. Ele é de Toledo, na Espanha, que é uma cidade medieval, onde eles fazem espadas. Esse aqui é muito legal, de Veneza. Bem clássico, né? Ah, esse aqui também é muito maneiro. Esse aqui eu comprei na Itália. Não lembro agora em qual cidade. Se foi Verona, se foi Roma, se foi Firenze. É o Pinóquio, né? Peraí, não tá dando certo. Ele tá aqui. É o Pinóquio. Foi na cidade que era do Pinóquio. Eu confesso que eu não lembro, porque esse aqui tem mais de 10 anos também. Nossa, eu tô tentando escolher aqui. Tem tantos incríveis. Tantos incríveis. Esse aqui do Chile é mó barato também, porque ele é de vidro. É de vidro. Não sei se eu comprei em Santiago ou se foi no deserto da Atacama. Tem com o meu nome. Clássico. Tem um aqui, ó. Com a foto do meu irmão pequenininho. Ah, esse aqui também, gente. Quem é da minha época vai gostar de ver. Ó. Um tamagos. Esse aqui era do McDonald's, de algum país. E eu lembro que alguém chegou com ele na escola. Ele muda aqui, ó. E eu acabei... Eu era tão... Gente, eu parava as pessoas na rua. Se eu visse a pessoa com chaveiro na rua, eu era o maluco do chaveiro. Eu parava a pessoa e falava, me vende. E nisso minha coleção ia aumentando. Eu fazia troca. Eu era muito doente em chaveiro. E é legal rever isso, né? Rever a pessoa que a gente era. Eu não sei por quê. Se você me perguntar por que você gosta de chaveiro, eu não tenho a menor ideia. Mas hoje em dia eu não ligo. Mas assim... É muito legal a gente passar muitos anos e reviver uma coisa assim. Esse aqui também é do Peru. Bem legal também. Ih, tem da Áustria. Tem vários da Espanha. De Miami, de Hollywood, da Alemanha. Um de jornalista aqui, claro. Um da Itaipu também, que eu amo. Passei muitos anos indo fazer essa fronteira Brasil-Paraguai-Argentina. Acabei de achar um aqui que descolou. Não lembro de onde era. Tem um de hambúrguer, gente. Quem me conhece sabe que eu adoro fast food, né? Eu acho que tem mais um potinho ali. Espera aí que eu vou pegar. Esse também, porque eu nem lembro qual que tem aqui. E eu botava eles expostos. Todos eles em quadros de cortiça. Ah, esse aqui eu comprei no Peru também. Ou no Chile, não lembro. Caraca, olha aí esse Heitor. Aniversário do Heitor. O meu primo, quando era pequenininho. Tem até dois. Esse aqui não tem nada a ver. Não é chaveiro? Meu Deus. Do Heitor tá dando cria aqui, ó. Esse aqui também. Essa é a minha amiga que fez. A Vívia. Charme. Tirei aqui pra ficar mais fácil. Ah, esse aqui que eu adoro. Gentileza gera gentileza. Gente, como tá sujo. Esse aqui de Puerto Vallarta, no México. Um de pimentinha aqui. Uma chave que eu não sei de onde é. Uns aqui de marca de bicicleta. Ah, que legal. Esse de Ubatuba. Tem até dinheiro aqui, gente. Olha. 10 centavos de euro. Não foi que eu trouxe agora de fiagem, não. Já tava aqui. Tem esse aqui também. Eu comprei em Buenos Aires. Esse aqui era o mútil. Tá meio zoneado, né? Eu sou muito organizado, mas o negócio de muda pra lá, muda pra cá, tá tudo aí. Mas eu resolvi dividir com vocês isso. Um pouquinho da minha coleção de chaveiro. Eu vou agora procurar se eu consigo uma maneira de colocá-los organizados novamente. Gente, pra ficar bonitinho pra quem chegar e conseguir visualizar aqui em casa. Tem história. Esse aqui foi minha amiga Marcela Lima. Ela mandou lá do Ceará pra mim essa linha muitos anos atrás. A gente se falava por carta e ela sabia da minha coleção. Teve esse evento e ela mandou pra mim. Tá guardado até hoje. Então é isso. Vim dividir com vocês a minha coleção de chaveiro, que é algo muito particular e que eu tenho há muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum chaveiro de viagem incrível, pode me dar que eu vou aceitar. Até semana que vem. Beijo. Tchau.